Música Olá gostosuras do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês Hoje a receitinha é para a dona de casa Hoje a gente vai fazer um anil caseiro, cremoso, limpeza pesada Gente, esse produto é maravilhoso Gente, olha, ele é um produto multiuso Ele serve tanto para você lavar sua roupa Como para você limpar azulejo, lavar superfícies, limpar alumínio É maravilhoso É uma mão na roda para a gente dona de casa Que tem apenas um produto que cumpre todas as funções É ótimo, ele espuma bastante, fica perfumado e é baratinho de fazer Rende 2 litros cada receita, tá? Então, bora lá, vamos começar a nossa receitinha econômica de hoje Nosso pequeno milagre para as donas de casa Bora lá Bom pessoal, para a gente fazer o nosso anil caseiro, cremoso, limpeza pesada Nós vamos precisar de um sabonete luxe de 85 gramas Mas se você quiser usar o de 90 também pode Eu já ralei ele aqui na minha bacia Vamos precisar de uma colher de bicarbonato de sódio Quatro colheres de sapólio Vamos precisar de um vidrinho de água oxigenada volume 10 Que vai ajudar a remover as manchas E o encardido de pisos e azulejos Vamos precisar de 100 ml de álcool Álcool comum de limpeza, tá? E vamos precisar de 50 ml de Lauril O meu eu estou usando o Lauril caseiro, tá? Nós temos a receita dele aqui no canal Dá uma olhada no vídeo porque é facinho de fazer E rende muito mais que o industrializado E você não vai gastar nem metade do preço que você pagaria no industrializado É super baratinho, rende muito E fica igualzinho, espuma igual Eu já tenho minha panela no fogo com 400 ml de água Que vai servir pra derreter este sabonete E pra derreter uma pedrinha de anil, tá? O anil industrializado Então, vou derreter meu sabonete E eu já volto pra gente continuar o nosso processo aqui Olha pessoal, quando tiver no meio do processo do derretimento do sabonete Aí você pode pegar a sua pedrinha de anil E colocar pra derreter junto, tá bom? Então, a hora que tiver tudo derretido Aí eu volto pra mostrar pra vocês Bom pessoal, eu já derreti o meu anil Tô esperando esfriar um pouquinho Enquanto isso, nós vamos colocar então aqui O álcool E vamos colocar o lauril Agora sim, nós vamos colocar o nosso sabonete com o anil derretido Vamos colocar o sapólio Vamos colocar a água oxigenada Vamos lá E por último, vamos colocar o bicarbonato de sódio. Agora o nosso último ingrediente é uma garrafinha de detergente de cozinha, tá? E por último, vamos colocar o bicarbonato de sódio. Nosso anil cremoso caseiro e aí você pode diluir este produto aqui em até um litro de água. Vai depender da consistência que você quer, tá? O máximo é acrescentar mais um litro de água. Se você quiser que ele fique mais cremoso, aí você pode colocar menos, ok? Eu vou engarrafar o meu agora e depois eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Música 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 Música